Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta para tratar da decisão da Série C. Domingo tem a decisão, Paduano e Búzios, um vai subir para a Série B do Campeonato Carioca. Eu tenho Márcio, que é gestor do Paduano, Márcio Barros e Luiz Carlos Gonçalves, o popular cabelada, que entre as décadas de 80 e 90 foi árbitro de futebol e hoje é representante do Búzios na Federação Carioca de Futebol. Márcio, só para fechar, porque eu vou querer ouvir também o outro lado, vou querer também ouvir o Luiz Carlos Gonçalves, o cabelada, dessa infraestrutura do time do Paduano. Então, a gente nos reunimos com a comissão PEC, liderada pelo Mauro, fizemos a seleção dos atletas, que a gente achava que tinha capacidade de fazer parte do nosso elenco com essa disputa de Série C. E aí, Rui, montamos, treinamos muito em 2020, fizemos uma competição aí que não foi oficial, porque em 2020 não teve a Série C por causa da pandemia. Muitos não sabem, a maioria dos clubes de Série C, nós nos reunimos e fizemos uma competição extra-oficial. Nós fomos campeões invictos em 2020, ela não deixou de ser amadora, porque não foi oficial, né? E a gente preparou, serviu como termômetro para a gente preparar essa equipe para 2021. E graças a Deus aí que a gente iniciou a competição já oficial da Ferg, com uma equipe bem qualificada, bem estruturada, com muita dificuldade, porque só nós gestores sabemos o dia a dia, como é difícil. E graças a Deus aí a gente foi coroado, missão cumprida aí com acesso a B2. E domingo, se Deus quiser, com todo respeito ao Cabelado aí, esse título aí, se Deus quiser, vem para São Antônio de Padua do que a gente precisa. E parabéns para vocês do Padua e também para o Búzios, né? Que investiram nesse momento difícil, né? Que todo mundo está passando em função aí da pandemia. Ô Cabelado, eu queria falar, o Márcio falou a respeito da infraestrutura do Padua, ele treina nas instalações do Exército, aqui no Rio de Janeiro, que sem sombra de dúvidas, como da Marinha, da Aeronáutica, né? Das Forças Armadas, todas as três forças têm instalações nota 10 maravilhosas. Eu pergunto para você, e o Búzios, como é que está essa infraestrutura, como foi montar essa equipe para chegar a essa decisão, Cabelado? Só tenho uma palavra. Deus. Nós chegamos à decisão por Deus. Deus nos colocou nós, por exemplo, nós não temos uma grande infraestrutura. Nós temos uma diretoria maravilhosa de um rapaz que assumiu, o Renato Matos, com seus ajudantes. Uma comissão técnica maravilhosa. Mas nós se viramos ajuda de comerciantes. Aqui agradeço a Nani do Buda e foi a espinha dorsal desse projeto. Mas, de máximo, o resto é a comissão técnica e essa diretoria, como eu já citei, do nosso presidente Renato Matos. E o treinador Bahia, excelente pessoa, excelente treinador. Os ajudantes, como é tanta gente. Gustavo, Rafael, Deire. É todo mundo ajudando, cada um. Eu, como a formiguinha, vou ao Rio, vou à federação, vou ao bombeiro, dou entrada no documento, volto. Volto de novo na mesma semana ao Rio, para apanhar a certidão. Então, é Deus. Essa nossa acessão, nosso acesso ao Grupo B só tem uma palavra. Deus, nosso Pai. Esse é que é o grande gestor, que é o grande idealizador dessa subvenção. Obrigado, meu Deus, como eu sempre falo. Com certeza. E o Cabelado é um cara emotivo, porque eu conheço o Cabelado há décadas e sei que ele se emociona muito aí com as coisas, porque ele vibra, né? Vibrava quando era treinador, quando era o melhor árbitro de futebol e vibra agora também como representante, como dirigente do Búzio e não pode ser diferente. Agora, o Búzio teve essas dificuldades para montar a equipe. O Paduano também teve dificuldades para montar a equipe. E a briga por patrocínio é grande. Como é que foi isso, Márcio? Então, Rui, como eu falei no início, quando a gente estava falando sobre a credibilidade, a gente teve muita dificuldade. Eu super entendo todo o comércio, as indústrias que são muito fortes lá em São Antônio de Padra, pela describilidade que o clube tinha de gestões passadas. E a gente está brigando aí para recuperar essa credibilidade e contar o pessoal entender e ver que realmente o projeto é um projeto sério, que a gente pode levar o nome de São Antônio de Padra não só para o cenário estadual do Rio de Janeiro, como para o Brasil. Esse é o nosso maior foco. Então, foi muita dificuldade. A gente, infelizmente, não conseguiu nenhum tipo de apoio, apesar de eu entender todos os comerciantes. Mas a gente tem o apoio da prefeitura. A prefeitura, como o nosso prefeito novo, o Paulinho, da refrigeração, no que ele pode, ele nos atende com manutenção do campo, que isso não deixa de ser um apoio indireto. Então, assim, muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu... Vou usar a palavra do cabelado. Deus ajuda quem trabalha. E o cara lá de cima, ele não tem jeito, cara. Ele não erra. Então, eu não estou dizendo isso, que as 14 equipes que disputaram não foram merecedoras. Mas, cara, foi um trabalho muito árduo, com muitas dificuldades. Eu só tenho a agradecer a Deus e... E mesmo aqueles que não nos deram apoio ainda, né? Mas eu tenho certeza que, no domingo, a audiência foi absurda pela TV Alerj. A torcida... Nós paramos dentro da dona de bada. O comércio todo fechado, com telões. Então, assim, foi muito legal. Eu tenho certeza que esse acesso ainda vai ser, novamente, lembrado aí pelos comerciantes e pelas indústrias aí, quem sabe, no patrocínio. E agora vem a decisão. Paduano e Búzio, eu tenho um minutinho pra você, Márcio, um minutinho pro Cabelada. Domingo, 3 da tarde. Paduano entra em campo. Búzio já entra em campo. Cada um vai ter que fazer o dever de casa. Márcio, começa por você. Decisão é decisão. É, o Rui, eu queria agradecer as palavras do Cabelada. A gente tem muito orgulho dessa parceria com o Exército Brasileiro. E esse brasão aqui no peito é uma satisfação imensa. Lembrando que nós somos uma equipe de Santo Antônio de Bada. A gente não deixa... Nós não mantemos a nossa raiz. Nossa raiz é lá em Bada. Essa parceria só veio pra agregar. Mas, domingo, é decisão, Rui. Vamos entrar com focado, com o nosso trabalho, com tudo que a gente fez durante o turno, a semifinal. A equipe vai entrar com muita seriedade. A gente espera sair com o título. A gente entrou com o intuito do acesso. Conseguimos, que era o mais importante. E, se Deus quiser, essa decisão aí, a gente vai levar o troféu pra gente levar pra Santana de Bada, que nós merecemos, cara. Que, sem querer, desmereceu o Cabelada, a equipe do Buzzi. Mas, seria lindo. Vou chorar pra caramba, igual o Cabelada tá chorando aí. Já chorei na semifinal. Mas, se Deus quiser, esse troféu, vá lá pra Fada, porque a gente merece demais, cara. Tá certo, Marcio Cabelada. E um minuto. E aí, decisão, domingo. Paduano e Buzzi. Buzzi e Paduano. Queria que você falasse um minutinho sobre essa decisão pro Buzzi. É, nossa equipe vai focada com essa chance de se tornar campeão. Vai ser um fato inédito pra nossa cidade. Sei que vai ser uma festa incrível. Já que vem 7 de setembro, a cidade deve parar na segunda também, emendando com feriado. E vamos comemorar. Eu gostaria de citar aqui Igor, preparador físico, Arthur Quintanini, que na emoção eu também pedi de citar e pedir perdão a alguns amigos que não estão citando, porque nesse momento a gente é envolvido pela emoção e não tem todo mundo na lembrança. E mais uma vez, parabenizando essa iniciativa da TV Alegre e parabenizando ao presidente da federação, que com muito sofrimento conseguiu levar essas competições até o final. Muito obrigado, é um prazer imenso te rever, Rui. E faço um convite aqui pra você, pra sua equipe e pra meu querido Márcio, pra passar um fim de semana aqui em Búzio, cabelada na cozinha, que é outra propriedade minha, tomando uma geladinha e contando a minha história. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Valeu, cabelada. Bem, nós chegamos ao final do Arena Esportiva. E o assunto foi a final de domingo, entre Paduano e Búzios na Série C do Campeonato Carioca. Agradeço ao Márcio Barros, gestor de futebol do Paduano, e ao representante do Búzios na Federação Estadual do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Gonçalves, o popular cabelada. O Arena Esportiva, você pode acompanhar tudo no site www.alergi.rj.gov.br, através também dos canais do YouTube, nas redes sociais, no canal 12 da NET e na TV aberta, canal 10.2. TV Alergi, o canal do povo. Jornal Inter 츄 Jornal São José Onde biliou da Terra Ondeало Jornal Interfund Jornal Intermes Jornal Intereses Jornal Inter locked Jornal Interma